É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Vai, vai com o bumbum, tam tam Vem com o bumbum, tam 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 Pague, mexe o bumbum, tam tam Vem, desce o bumbum, tam 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 Pague, mexe o bumbum, tam tam Vem, desce o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum, com o bumbum Vai, trepe o bumbum, tam 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 Autenticamente falando, o que é aí, curva? Mas tá tipo com o Varazinho É a flauta envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinha excelente Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Vai, trepe o bumbum tam 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 Autenticamente falando, o Pirito Mas tá tipo com o Vavazinho Vavazinho Vavazinho